Oi pessoal do YouTube, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Saudade né galera? Faz um tempinho que eu não tava postando vídeo, tava aí me dedicando a outras coisas, tava fazendo uns cursos aí e tô aqui de novo, depois de um tempinho. E eu vou tá aqui hoje falando sobre fazer muda na areia molhada, tá gente? Muita gente sabe que orquídea dá pra fazer muda, acho que eu já até falei aqui no canal pra vocês né, sobre fazer muda em orquídea, ou seja, pra enraizar, essas aqui tá aqui há um tempinho né, elas ainda não tem raiz, então são mudas, são orquídeas novas né, essa daqui é uma catleia, forbeses. E aqui tem outras mudinhas pra vocês né, aqui já tem uma que já tá um pouquinho mais antiga, olha só, que eu botei aqui na areia molhada, ganhei essa muda né, e vocês podem ver aqui ó, já tem até um brotinho nela, tem as raízes né, são três raízes já grandes, e então tá aqui na areia molhada. E o bom de ser na areia molhada, é que não dá dengue também, não dá pernilongo. Aqui gente, aconteceu uma pequena tragédia, né, minha orquídea baunilha, ela caiu e quebrou. Aí o que que eu fiz? Botei aonde? Na areia. E olha aqui a raiz já saindo nela aqui ó, ó, tá aqui. Tem, deixa eu desfocar aqui, já tem acho que um mês mais ou menos que ela tá aqui e já soltou a raiz. Então ela não morre, ela não apodrece a planta. Aqui eu ganhei de uma miga, uma mudinha de uma flor, ela dá uma florzinha roxinha, tipo cerca-viva. E olha aqui, olha a quantidade de raiz que já soltou. Ó, o brotinho. Eu achei que tava seco, né, até quando eu botei aqui, eu coloquei meio sem esperança, né, de que ia acontecer isso. E tá aqui. Ah, cheio de raiz, né. Vocês podem ver que também tem outras mudinhas aqui, que eu tô tentando fazer raiz, né. Isso aqui é uma orquídeazinha também. Essa daqui, a gente tava capinando o quintal, limpando o quintal, e eu tô tentando fazer ela reviver. Aqui tem uma flor que eu tenho ela ali, hoje ela tá sem florzinha, tá na chuva. Porque hoje aqui tá uma chuva, já faz uns três dias que tá chovendo. E tá aqui, ó, azulzinha chama. Eu botei ela aqui, ó, já tá querendo, parece que só tá uma raizinha ali. Mas vamos ter que esperar, né, porque acho que faz uma semaninha que eu tirei ela. E geralmente quando você tira essa plantinha, deixa eu colocar aqui mais perto da claridade, ela automaticamente murcha as florzinhas, as folhinhas. E aqui ela não murchou. Aqui eu tenho outras mudas de orquídea, né, que essa daqui é uma pumilum, orquídea pumilum. E ela não ia mais nem por decreto. E aqui, ó, ela tava numa madeira que vocês podem ver, ó, que ela tá com raiz, raiz nova. Deixa eu mostrar aqui, ó, uma raiz nova. Tô dando um zoom aqui e já tá soltando um brotinho aqui, ó. Essa é uma orquídea pumilum também, ela é bem difícil de levar pra frente essa orquídea. E aqui tem uma orquídea que eu não sei qual é. Vocês podem ver aqui que eu não sei a espécie dela, ela tá bem judiadinha, né, mas aqui ó, já tá com brotinho. E aqui eu tenho uma outra orquídea que eu também não sei o nome. Eu sou ótima, né, em saber o nome das orquídeas. Não, eu sei grande parte do nome das orquídeas, mas como essas aqui são orquídeas um pouquinho diferente, essa aqui eu já tenho ela há um tempo, que não ia, não ia pra frente, de jeito nenhum. E olha só, já tá com folhinha nova. Aqui, ó, a folhinha nova, o brotinho novo. O zoom tá danado. E aqui, ó, a gente coloca na areia molhada. Essa aqui ela tá com areia bem úmida. Ah, essa plantinha aqui também, ó, eu tirei a minha, eu replantei ela. Essa aqui eu tirei pra fazer raiz aqui na areia, porque a outra que eu coloquei no vaso tá bem feia. Mas é isso aqui hoje pra vocês, pra dizer pra vocês sobre fazer mudinhas na areia molhada. É simples, pega uma caixinha de leite, né, fura embaixo, todas elas estão furadas, né, pra não acumular água. E daí vocês fazem isso, coloca areia, sem cal. Areia é aquela areia de construção, aquela areia de preferência de reboco, mas sem cal, porque senão o cal pode matar as plantas de vocês. Aqui tem minha flor de cera, a oia carnosa. Essa daqui é a cor de rosa, né, ela dá tipo, cheia de estrelinha cor de rosa, muito linda. Aqui tem a florzinha que eu ganhei. E essa daqui ela já tá enraizada. Então, uma terra de boa qualidade, né, que vocês podem ver aqui é uma terrinha que eu comprei pra fazer isso, porque dependendo, se você pegar do quintal, às vezes ela fica muito sovada, né, então daí não vai prestar. Ela vai ficar uma terra dura e não vai enraizar direito, né. Apesar que muitas das plantas elas são bastante resistentes, né. A oia carnosa mesmo, ou a flor de cera, ela é bem resistente. E aqui tá algumas sementinhas que eu comprei pra fazer uma hortinha, né, tô refazendo a minha horta. E aqui tá algumas sementinhas, né, que tem de pimentão, tem de abobrinha, que eu amo, melancia, rabanete, feijão de vara, pimentinha godê, que essa pimenta não é ardida. Então é isso por hoje, gente. E aqui, mais um videozinho pra vocês. Grande beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima!